A área da comunicação é bastante diversificada. Entre as profissões está a de relações públicas, que vem conquistando espaço em diferentes campos de atuação. É o responsável pela gestão dos relacionamentos das organizações com os seus diferentes públicos. E os públicos são os mais diversos, como os funcionários, clientes, fornecedores, imprensa, comunidade. O mercado de trabalho exige profissionais qualificados e com habilidades para exercer várias funções. Ele vai atuar tanto em organizações públicas ou privadas, então existem concursos na área pública, também para relações públicas. Pode atuar em ONGs, pode trabalhar em agências de comunicação, pode trabalhar como autônomo, prestando assessoria para diversas empresas. Então ele tem uma série de possibilidades onde ele pode conseguir um espaço dentro do mercado de trabalho. Dentro da comunicação, o curso de RP é o mais antigo. A tradição e a qualidade do ensino foram reconhecidos em uma homenagem na Assembleia Legislativa. Ela reforça a valorização que a gente sente em torno do curso de relações públicas, que há 40 anos tem contribuído para o desenvolvimento das organizações de Caxias e da região. Conhecimento de quatro décadas que é aplicado em sala de aula. Eu escolhi RP pelo dinamismo que tem esse curso, pela interação que ele cria com os outros meios, com as outras pessoas. Acho que isso que é o grande ganho das relações públicas, acho que isso que foi o que mais me chamou a atenção. A UCS pelo seu departamento, pela sua biblioteca, pela quantidade de livros, especialistas na área. Então a UCS é uma instituição renovada no Brasil. Tem muitas aulas teóricas para possibilitar o conhecimento, mas muitas aulas práticas também, que nos ajudam a ver no dia a dia como é a nossa profissão. Ficou interessado em ser em relações públicas? Acesse o portal FreeSpeed e o site da UCS e fique atualizado no que acontece no mundo da comunicação. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma